Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao quinto vídeo Desafio 30 Dias de Meditação. Nesta sequência, vamos trabalhar a meditação conduzida através das percepções corporais dos pés à cabeça. Nós vamos utilizar uma cadeira. Sente-se de forma confortável, deixe os isquios bem apoiados, a sua coluna alinhada. Não apoie no encosto da cadeira. Perceba se os seus pés estão apoiados no chão. Se não tiver, coloque algum apoio. Pode ser uma toalha enrolada para que eles não fiquem suspensos. Deixe as suas mãos apoiadas na coxa. Feche os olhos. Perceba algumas respirações profundas pelas marinas, inspirando e expirando. Perceba o apoio dos seus pés. Perceba cada parte do seu pé que apoia o chão. Perceba cada um dos dedos. Perceba cada um dos dedos. Leve essa percepção agora para a perna. Como você sente a perna. E para isso, tire o pé direito do chão, estendendo o seu joelho. Perceba o peso da sua perna, o peso que é necessário sustentar. Perceba cada um dos dedos. 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 Perceba a musculatura da coxa, como fica, o peso da sua perna, se é fácil ou difícil sustentá-la. Volte devagar, apoiando os dois pés no solo e observe. Vai percebendo agora os seus joelhos, sem movimento algum, perceba se você sente dor, desconforto, preste atenção nas partes do seu corpo. Observe agora a coxa, o apoio do quadril na cadeira. Perceba as partes que estão apoiadas, a parte que está fora do contato com a cadeira. O peso do seu quadril. Vai trazendo essa percepção para a sua coluna, como você sente as suas costas alinhadas, se você sente algum desconforto. E vai trazendo a respiração, junto com essa percepção corporal. Observe os seus ombros e se eles estiverem tensionados, procure relaxá-los. Solte os ombros. Preste atenção no seu braço direito, qual a sensação que ele te passa de calor, de fogo ligamento. Leve atenção na sua mão direita, cada um dos dedos. A ponta dos dedos, a temperatura em que se encontra a sua mão. Vá observando o seu pescoço. Leve atenção para o braço esquerdo. Sinta o peso do braço esquerdo. Se sente algum desconforto, alguma dor. Perceba cada um dos dedos. Perceba cada um dos dedos. Vá observando o seu pescoço. A sua cabeça. Observe as orelhas. Preste atenção na musculatura da face. Nas pálpebras. No topo da cabeça. Respire profundo. Vá abrindo os olhos. E assim, passamos por uma percepção de cada parte do nosso corpo, que muitas vezes passa despercebido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.